Começando mais um podcast veganismo acessível, diretamente da minha quarentena, que estou desde sábado, se não me engano, porque para mim muita coisa mudou por um lado, por outro nem tanto, que eu trabalho de casa, então ficar dentro de casa já é uma coisa que para mim é um privilégio, que poucos têm, não é mesmo? Porque a maioria dos casos que estão acontecendo no Brasil é com pessoas de baixa renda ou que são empregadas domésticas, porteiros, que infelizmente não puderam ficar em quarentena, enfim, acabaram falecendo, mas eu já estou aqui para falar um pouco da minha quarentena, como está sendo, não quero tomar muito tempo de vocês, eu sei que vocês devem estar fazendo outras coisas, cursos online, vendo vídeos, filmes, enfim, mas eu quero compartilhar um pouco com vocês de como está sendo a minha quarentena e como está sendo manter a minha sanidade mental, porque é realmente bem preocupante, né? E vamos conversar também sobre como isso vai afetar a gente de formas indiretas e diretas na nossa saúde, economia, na forma que a gente vai se relacionar com a natureza daqui para frente, né, porque eu espero que muita gente aprenda, que isso é realmente o reflexo de tudo que aconteceu nos anos passados e do que acontece ainda, né, desmatamento, crueldade animal, tráfico de animais, então, esse podcast é mais um apelo também para vocês, quem puder, quem tiver o privilégio de ficar em casa, de poder fazer home office, e que fique em casa, realmente, como eu diria para aproveitar no começo desse podcast maravilhoso, que fique em casa, lave as mãos, mantenha a distância, eu sei que é quase impossível manter uma quarentena, a gente, enfim, não é todo mundo no Brasil que tenha um quarto para ficar bonitinho sozinho, né, uma mãe de família que tem vários filhos, enfim, uma pessoa de baixa renda, que eu oro na comunidade, não existe isso de quarentena, né, gente, vamos ser realistas, mas se eu puder ficar em casa, manter uma, enfim, uma higiene a mais, né, porque, enfim, acaba sendo uma higiene a mais, minha mão chega até vermelha de tanto que eu lavo, todas as horas, todos os, enfim, eu lembro do coronavirus, na minha cabeça, eu já vou lá, lavando minha mão, e é um apelo também, vocês, enfim, falarem com as pessoas da sua família, eu sei que tem muita fake news, eu sei que tem muita gente falando besteira por aí, enfim, no Facebook já bloqueou várias coisas, várias coisas que são verdades e eles acabaram bloqueando, porque, enfim, é tanta fake news que rola por aí, que é uma arma biológica, que é isso, que é aquilo, gente, não é uma arma biológica, tá, esse vírus, ele tá lá desde 2002, aconteceu na China, ele tá sofrendo mutações, teve o caso na China em 2002, depois acho que em 2012, 2013, na Arábia Saudita, então, assim, ele sofre mutações, tá, então não é uma arma biológica, até porque a China não iria, enfim, estragar, né, a economia deles com o vírus, sendo que eles são, enfim, acho que a segunda maior potência do mundo, então não faz sentido nenhum, né, então vamos parar de besteira, vamos estudar mais, vamos ler mais sobre o assunto, né, vamos parar de compartilhar notícia errada, vamos entrar nos portais corretos, OMS, enfim, tem o canal do Átila que é incrível, que eu recomendo muito que vocês vejam ele, o YouTube dele, porque ele fala muito sobre, ele é, enfim, eu acho que inclusive ele estudou virologia aqui nos Estados Unidos e, enfim, ele entende muito, ele estudou isso, né, então vamos, né, escutar pessoas que entendem do assunto, né, por favor, não saiam, não vai em aniversário, festa, barba lá, não, porque eu vi que muita gente foi, isso mesmo no começo do pico, acho que agora, inclusive, São Paulo tá fechada, muitas, muitas cidades do Brasil já, já estão no lockdown, como é a cidade que eu moro, porque a Los Angeles não pode sair pra nada, só pro básico, que é ir no mercado ou na farmácia, então, por favor, fique em casa, lavem as mãos e façam o possível, porque o nosso presidente maravilhoso, ele não vai fazer nada, ele não está fazendo nada, né, e depende da gente, assim, os danos maiores, né, já estão acontecendo, que é, enfim, as pessoas que estão indo pegar no transporte público, porque realmente tem gente que precisa trabalhar, isso é um fato, né, porque quem não trabalha não sobrevive, mas vamos ao bom senso, pessoas que têm empregados, né, deixa eles em casa, continua pagando se puder, né, porque, enfim, as pessoas precisam se alimentar, mas é muito complicado e eu espero realmente que as pessoas pensem bastante na forma que elas estão tratando a natureza e os animais, e antes de eu começar a conversar sobre minha quarentena, e eu tava vendo um filme ontem, chama Contagem, ele é de 2011, tem muita gente boa no filme, tem a Gwyneth Paltrow, tem a Tujilau, tem quem mais? A Kate Winslet, tem uma porrada de gente incrível no filme, e ele é um filme que, se você olhar bem o filme, você fala, gente, eu estou vivendo o que está acontecendo no filme, que realmente, boa parte do que acontece no filme está acontecendo na realidade, sabe, está acontecendo com a gente agora, né, uma cena do final do filme, eu não vou contar spoiler, tá, mas essa cena ela sai em vários lugares, e não é um spoiler, porque, enfim, acho que é importante ilustrar para vocês como que funciona, para quem não sabe, né, eles têm um trator e ele derruba umas árvores, e nessas árvores tem os morcegos, né, enfim, degradando a mata, né, acabando com a mata lá, tudo, né, mas a gente já sabe que isso acontece muito, e é um dos meios que os vírus acabam ocorrendo e vindo para a gente. O morcego vai lá, vai para outra árvore, né, vai para uma bananeira, come a banana, porque vocês não sabem, morcego também come frutas, e aí eles vão lá, estão comendo a banana, e eles entram numa fazenda onde tem criação de porco, a banana cai no chão, um pedaço da banana, o porco come, o porco vai para o abate, quem come o porco? A gente, a gente não, porque eu sou vegano, eu espero que você também, por favor, depois dessa pandemia, por favor, amiguinho, veganismo e vegetarianismo estão aí, vamos pensar, né, vamos pensar no futuro, porque a terra está reclamando, então, é isso, a gente vai morrer mesmo, real, assim, todo mundo, vai acabar. Não que isso não seja uma má ideia, até porque acho que a natureza, inclusive, né, vocês devem ter visto um golfinho aparecendo, enfim, os animais estão saindo da toca porque não tem gente na rua, mas enfim, voltando ao filme, e é isso que acontece, sabe, a gente acaba degradando, degradando a mata, acabando com tudo, e aí o que acontece? Os animais, né, o abate, tudo, e a gente contrai a doença dos animais. Isso aconteceu na China, né, porque eles, enfim, eles têm um pequeno porcentagem, eu gostaria também que vocês pudessem não serem xenofóbicos, eu vi muito comentário xenofóbico, inclusive eu comentei isso no meu podcast passado, tem muita gente xenofóbica, né, tipo, ah, raça desgraçada, bando de nojento, que não sei o que é, vira o chinês, não, né, não é, não é isso, tá, por favor, não, não propaguem xenofobia, porque não dá. E uma pequena parcela da, enfim, da comunidade, né, de um rã, eles comem, comem cachorro, comem gato, comem pingolim, comem cobra, comem o morcego, né, e a maioria desses animais, eles têm vírus, né, eles, enfim, você tá indo lá, invadindo a floresta, invadindo o habitat dele, tirando ele do habitat dele, comendo ele, né, que você não deveria comer ele, e muitos animais são de tráfico de animais, né, inclusive tem que ter coala, coala, camelo, um monte de bicho exótico de outros países nesse mercado, então não faz sentido nenhum, né, Enfim, ainda bem que a China está pensando seriamente em banir todo tipo de carne desse tipo, né, por favor, né, a gente já precisa, sei lá, milhões de pessoas morrerem para as pessoas tomarem atitude, enfim, e é isso, o filme conta isso, conta o contágio, né, a forma que ele começa, então é um filme incrível, eu gostei bastante, eu não tinha assistido na época, em 2011, eu achei ele nesses sites, enfim, só colocarem lá, contágio, online, legendado, não sei se tem na Netflix no Brasil, porque na daqui o catálogo muda, mas indico bastante esse, e indico vocês também, obviamente, assistirem os documentários veganos que tem, ou Cowspiracy, tem um dos gladiadores que são pessoas que praticam esportes, que são veganos, enfim, tem um, os caras são enormes, fortes, praticam esportes, super saudáveis, e também é para quebrar o paradigma de todo vegano, é anêmico, é fraco, sabe, então, tipo, acho que é importante vocês assistirem os documentários que tem na Netflix, tem a Okja também, que é um filme super fofo, que eu chorei bastante, que é da menina e o porquinho lá, e eu acho que é isso, ah, óbvio, né, uma pausa para os meus patrocinadores, eu volto para falar como está a minha quarentena, e fiquem em casa. Gente, voltamos, foi tanto assunto que eu falei, né, eu sei, eu falei muito assunto, muito assunto cruzado, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, eu, assim, eu nunca estoquei comida na minha vida, eu espero que vocês também não façam isso, porque muita gente que precisa, muita gente que está, que, enfim, está distante de mercado, ou pessoal que é do grupo de risco, né, o meu idoso, ou pessoal que mora sozinho, que, por favor, não estoquem comida, porque eles precisam, todo mundo precisa, eu acho que não é legal você ir no mercado e comprar, sei lá, 42 rolos de papel higiênico, estocar álcool em gel, enfim, para depois eu revender mais caro, não façam isso, eu vi muita gente fazendo isso, por vídeos, também vi gente fazendo isso aqui, eu fui em cinco mercados nesse período que eu estou de quarentena, cinco mercados, consegui comprar quase nada, eu consegui comprar um pacotinho pequeno de arroz, um pacotinho pequeno de feijão, mas eu consegui comprar outras coisas, como fruta, legume, tofu, o que mais, frutas congeladas para fazer minha vitamina de manhã, sopa, mas não é o suficiente, assim, para eu ficar muito tempo sozinho em casa, me alimentando direito, bonitinho, não é, porque as pessoas já estocaram comida, enfim, está difícil de repor, e aí o que os mercados daqui estão fazendo? Eles estão limitando um certo horário para as pessoas do grupo de risco que são idosos, que há controvérsias, né, porque a gente não sabe ainda se só grupo de idoso, porque tem muita gente jovem também morrendo, e, obviamente, pessoas com condições de bronquite, asma, enfim, ou problemas cardíacos, já teve casos que acho que a OMS reportou de crianças que já faleceram também, então, assim, vamos ajudar, o governo não vai ajudar nem aqui, nem aí, então, por favor, acho que para a gente se ajudar e tentar não ter tanto problema futuramente, acho que é melhor a gente se ajudar, enfim, conversar, por favor, fique em casa, não estou com comida, porque muita gente precisa, e, né, não dá, tipo, ficar sem papel higiênico, assim, não faz sentido nenhum as pessoas tocarem em papel higiênico, eu sei que é um dos sintomas que é a diarreia, né, mas não faz sentido nenhum estocar milhões de pacotes de papel higiênico para, enfim, para nada, né, e depois deixar as pessoas sem, ou vender álcool em gel, sei lá, por quase cem reais, né, como que vai, né, se proteger, ou as pessoas nas comunidades no Rio de Janeiro que não tem nem água para lavar a mão, sabe, ou pessoas que continuam indo para a igreja, sabe, não, gente, não faça isso, é igual o caso da Coreia, o caso da Coreia, não sei se vocês chegaram a ver, tá, eu vou tentar colocar o link dessas reportagens como fonte na descrição, mas é um pastor pentecostal lá na Coreia do Sul que ele é, tipo, como se fosse, eles consideram como se fosse um Jesus deles, né, um Messias, e as pessoas dessa congregação foram para a China dizendo que iam curar as pessoas da China, e o que acontece, eles foram para lá, obviamente não curaram, né, porque isso não se cura nada com oração, não, não quero entrar na questão de religião, mas acredito muito na ciência, acredito na ciência, na verdade, também acredito na oração, tudo bonitinho, mas não acredito que uma oração vai curar uma pessoa de um vírus, né, pelo amor de Deus, enfim, e aí eles voltaram para a Coreia do Sul infectados, e assim, infectou todo mundo, que aí o cara, ele provavelmente vai ser condenado à prisão perpétua, então, por favor, não vá para a igreja, não deixe a vó ir para a igreja, eu sei que tem muita gente que é difícil conversar, tem muita gente que não entende a gravidade da situação, mas por favor, converse com eles, com muita paciência, mostrem, mostrem o que está acontecendo, como aconteceu na Itália, que pelo amor de Deus, está aquele caos, que as pessoas não podem nem ser enterradas com a família, né, porque, enfim, as pessoas estão em quarentena, imagina você perder o seu ente querido e não poder ir no velório e no enterro, nem poder dizer adeus, é muito triste, é muito triste, e tem outro ponto também, moradores de rua, os moradores de rua não estão entendendo o que está acontecendo, né, eles veem pessoas de máscara na rua, mas eles não estão entendendo o que, a maioria dos moradores de rua, da onde que eles vão tirar informação, né, que informação, ou está na internet, ou está na TV, ou é de boca a boca, mas, enfim, eles são invisíveis para a sociedade, então, eu não sei como vai ser, não sei se tem alguma ONG ajudando em São Paulo, informando as pessoas, enfim, e a minha quarentena está assim, gente, eu estou com pouca comida, não estou saindo para nada, realmente para nada, tem casos de pessoas tentando invadir o meu prédio já, eu estou pensando em comprar uma câmera de segurança, inclusive, porque eu tenho muito medo, para vocês verem, nos Estados Unidos, é tipo, filme mesmo, no contágio, inclusive, ai não, spoiler, não pode, tem muita gente que invade, e, enfim, as pessoas estão entrando em estados de loucura, e, assim, óbvio que a gente tem que se cuidar, mas, por favor, fique em casa, se cuide, cuide das pessoas, e a minha, e a minha... A minha quarentena está sendo assim, cuidando das minhas plantas, conversando com vocês, desabafando, e é isso, espero que vocês fiquem bem, lavem as mãos, se não tiver lugar para lasar as mãos na rua, usem o álcool em gel, não vá para a festa, não vá para a balada, eu sei que é difícil para a gente, porque é brasileiro, que é latino, que a gente adora abraçar, que a gente adora beijar, que, enfim, a gente adora estar junto, fazer festa e tudo, mas é o momento da gente se recolher para os danos não serem tão grandes, enfim, ou descontrolados, que como vai ser, né, o pico maior, eu acredito que seja lá para abril ou maio, as pessoas vão entrar em colapso, porque já tem pessoas com outras doenças, né, que a gente já carrega pelo Brasil, que tem dengue e outras doenças, então, enfim, se cuidem, e como diria Pabllo Vittar, fique em casa. Um beijo e até a próxima.